Vou mostrar para vocês esse deus. Ele é de pavê de Swarovski. Ele foi todo cravejado em Swarovski no que faz a circunferência. Então, se você perceber, ele é oco por dentro e a medalha com Nossa Senhora Aparecida, toda cravejada em cristal, Swarovski também. Ele já saiu em duas revistas nacionais, das quais as noivas tiveram um grande sucesso com ele. Vou mostrar para vocês um terço feito em Portugal. Esse é feito em Fátima. Todas as contas são lapidadas em formato de cruz. A corrente é banhada a ouro e ela é uma peça muito exclusiva. Esse é um pouco dos terços que nós temos. Temos uma variedade enorme que está lá disponível em nosso site. lojaterracota.com.br